Olá, alguns internautas têm nos solicitado para que a gente mostre como se faz um detergente gel. Para ser sincero, eu nunca vi um detergente gel e nós vamos tentar fazer. Por isso a gente vai fazer uma quantidade pequena, vamos fazer só 5 litros. O preço dele também é um pouquinho mais caro que o detergente normal, vai sair 1,95 um frasquinho de 500 ml. Enquanto que o detergente custa aí na faixa de 90 centavos, então basicamente vai custar o dobro do preço. É bem verdade que nos detergentes normais a gente coloca aí de agente ativo, ou seja, o agente espumante, o agente que vai fazer a limpeza. Na faixa de 8%. Nesse detergente a gente está colocando 12%, ou seja, então o produto vai ficar bem mais concentrado. Você pode diluir em maior quantidade de água que vai dar um bom rendimento. Então, em síntese, na teoria, o produto é fantástico. Agora vamos ver se na prática isso se consolida e funciona. Ok? Vamos lá então? Música 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 Deixa eu pegar, mostrar a consistência aqui pra vocês. Ó. Parece que vai ficar bom, hein? Agora é só fazer o testezinho. Tchau, tchau. Então é isso aí. Nosso detergente gel embaladinho. Bonitinho, né? Acho que vai funcionar, hein? Bem, vamos fazer o testezinho do nosso detergente gel. Vamos ver só se está esfumando direitinho. Vamos ver o que isso foi. O que é isso? E as long as we're together It doesn't matter where we are But I do É isso aí gente Funcionou direitinho Vale a pena fazer Ok? Ó Até uma próxima We can breathe underwater Nothing can hurt us anymore And as long as we're together It doesn't matter where we are It doesn't matter where we are